Já começou todos os sábados, tá? Logo após o nosso povo na TV, próximo programa vai ter, tem, tem, banda Piseiro do Bacana. Tem também muita informação de culinárias, dicas de saúde, tudo que você precisa saber para aproveitar bem o verão, tá? Não esqueça, tá? Não esqueça, compromisso marcado, marca na agenda aí, sábado, você vai assistir o nosso povo na TV. E terminou o nosso povo na TV, vai ficar todo mundo na sala, porque na sequência vai ter o Tambaú de Verão 2021. Mais uma edição, mais uma sequência, dando sequência, mais um fim de semana. Aí, ó, chega pra cá agora, deixa eu chamar aquilo aqui, que ele vai falar de esportes. Eu quero saber das rodadas de agora. Tchau! Vamos embora, porque...